Aí você vê lá, Elo Nankin, seguro do Bradesco, 1194 para 1373, vale a pena? Não vale a pena. O Visa Infinity da Gol, não vale a pena mais nunca. 1428, olha isso daqui. Aquela porcaria, daquele cartão fuleiro do América Express Gold deles, que não vale nada. Olha isso daqui, olha isso daqui pessoal, o Blue, aquela porcaria daquele cartão Blue com o Edinho Ama, 265 reais. Isso daqui gente, isso daqui não serve para nada. O cara ganha 200 e pouco de anuidade à toa. Mas eu duvido que você não tenha uma vontade de tudo que eu falo para você, que você pode fazer de graça. Você vai aqui em São Paulo, por exemplo. Você não precisa viajar. Eu não sei onde você mora, mas você não precisa fazer uma viagem para fora do Brasil para usar a Sala do Guarulhos. Cara, você vem aqui no aplicativo, procura uma passagem aérea barata. Por exemplo, eu comprei para Uruguai 6 mil milhas. 6 mil milhas. Se você pegar aqui as milhas que eu paguei R$14,75. R$14,75 vezes R$6 mil dá R$88,00. R$88,00 uma passagem para Uruguai. Você pega a passagem, atravessa o raio-x e se alimenta lá na Sala VIP de graça no final de semana. No Paris 6 agora. No Eriote. Você vai lá no Tripe Crew. Cara, é questão de você ter vontade de fazer as coisas. Muitos de vocês têm o cartão do Inter Black e não usa porque tem medo de andar de avião. Mas você não precisa ter o cartão e viajar de avião. Você troca, compra uma passagem baratinha, atravessa o raio-x e embarca lá e come, meu. Você vai lá no cartão, leva a esposa, vamos passar um dia no aeroporto lá conhecendo o que é por dentro, o que todo mundo fala do aeroporto de Guarulhos. Tenta andar lá um dia sozinho. Você não se perde lá. É uma loucura. Cara, dê atenção nisso daí. E eu não tô falando pra você pegar um cartão Black e pagar anuidade. Não, porque eu vou mostrar pra vocês aqui. Existem cartões que chegam no Brasil a 10 mil reais anuidade. Pensa que não tem? Tem! O Centurion do Santander é 10 mil anuidade anual. Eu não sei se você já sabe, eu já postei aqui no canal, nosso blog. Mas o TPCzinho do Bradesco, aquele cartão América Express do Bradesco, vocês sabem pra quanto que vai anuidade agora dia 19 de dezembro? Eu vou mostrar pra vocês. O Juliano que se prepara aí. Que a anuidade é salgada, meus amigos. O Bradesco não tá de brincadeira, não. Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Vou te mostrar aqui, ó. Olha bem. Olha isso aqui, ó. Isso aqui é o contrato do Bradesco. Olha isso aqui. Anuidade hoje é 1.400, o América Express e o The Platinum Car. Dia 19 de dezembro vai pra 1.620. Olha o tanto que o Bradesco tá evoluindo na anuidade. 1.400 menos 1.620. 220 reais a mais na anuidade. Quer ver qual cartão que é? América Express The Platinum Car. Visa Infinity Aeterno. 1.680. Elo Diners do Bradesco. Tirou os benefícios, tirou os benefícios de limitado, de 1.296 vai pra 1.488. O Elo Diners do Bradesco. Esse daqui, ó. Vale a pena pagar esse cartão? Vale a pena eu pagar 1.500 nesse cartão? Ou vale a pena eu pagar 720 nesse cartão? Olha aqui, ó. Eu pago 1.500 nesse cartão ou eu pago 720 nesse? Lógico que eu pagaria nesse cartão, pessoal. Né? Aí você vê lá. Elo Nanquim Seguro do Bradesco. 1.194 pra 1.373. Vale a pena? Não vale a pena. O Visa Infinity da Gol. Não vale a pena mais nunca. 1.428. Olha isso daqui. Aquela porcaria daquele cartão fuleiro do American Express Gold deles que não vale nada. Olha isso daqui. Olha isso daqui, pessoal. O Blue. Aquela porcaria daquele cartão Blue com o Edinho Ama. 265 reais. Isso daqui, gente. Isso daqui não serve pra nada. O cara ganha 200 e pouco de anuidade à toa. Olha isso daqui. As pessoas não entendem isso. As pessoas têm um cartão como esse e tá pagando anuidade pro banco. O banco tá adorando. Olha esse Visa Platinum porcaria do Bradesco. 500 reais anuidade. 1 ponto por dólar gasto. Olha o cartão. Esse elo mais, cara. Elo mais. Aquele cartão da elo. Olha isso daqui, pessoal. 510 reais de 400 para quê? Já é caro. De 4, 4, 4 para 510. Vale a pena pagar isso aqui? Não vale a pena. Tô mostrando isso pra vocês, pra vocês verem que muitas pessoas olham isso daí e não vê o que tá acontecendo. As vezes, tá pagando anuidade de um cartão de crédito e achando que tá maravilhoso. Não é maravilhoso. Não é maravilhoso. Cartão de crédito ruim, igual esse daqui. Anuidade 600 reais pra ganhar 1 ponto por cada dólar gasto. Você não consegue atingir nada. Um cartão com anuidade cara dessa, com 1 ponto por cada dólar, 5,4. 600 de anuidade. Você acha que, tecnicamente, você tá ganhando pontos. Você tá jogando dinheiro fora. Que é uma enganação. Eu te pergunto. Quantas vezes você foi no Cinemark? Me fala pra mim. Você foi no Cinemark esse ano, quantas vezes com esse cartão no cinema, pra ganhar 50% de desconto no cinema? Eu não fui nenhuma vez. Eu não fui nenhuma vez. Nem no Itaú, nem no Cinépolis de Santander e nem no Cinemark. Eu vou agora assistir o Avatar. Eu vou de aqui assistir o Avatar, que eu não sou bobo. Mas, vale a pena pagar essa anuidade cara desses cartões? E cartões ruins. Tá? Deixa eu pegar mais um pra vocês verem aqui. Olha o Signature. Olha esse Signature aqui, ó. Vamos pegar ele aqui, ó. Signature. Tá vendo aí, ó? Signature. Vamos ver isso aqui. 570 reais. 1 ponto por dólar gasto. Vale a pena ter um cartão de 570 pra 1 ponto por cada dólar gasto? Olha esse daqui, ó. Mastercard Platinum. 570 pra 655. Quanto que pontua o Platinum do Bradesco? 0.8. 0.7. Um cartão de 700 reais anuidade. Pra pontuar, 0,7. Sabe o que é 0,7? Esse cartão aqui, ó. Esse cartão aqui, ó. É 0,7 no débito. 0,7 no débito. E é ilimitado ação habitual onde aqui o titular, os adicionais e 3 convidados por visita isenta por percentual de limite do cartão. Então a gente olha, a grosso modo, não enxerga o que tá acontecendo com a gente. Olhando isso daqui, ó. Dia 19 vai aumentar. Olha esse outro. Visa Signature do Bradesco de seguros. Seguros do Bradesco. 731,40. Esse cartão aqui, ó. Visa Infinity do Bradesco. 996 pra 1114. Elo Nankin do Bradesco. 1056 pra 1212. Mastercard Black do Bradesco. Perdeu todos os benefícios. 1212. Não tem encabimento isso. Pra que eu tenho um cartão como esse? Pra que tem esses cartões? Não tem grandes benefícios. E o que tinha de bom? Estão tirando? E aumentando a anuidade? Então assim, você tem que dar uma olhada no que tá acontecendo ao seu redor pra que você veja. Existem cartões bons que eu não pago anuidade ou por gastos mensais ou por campanha. Ou por investimentos, ou por negociação da anuidade, ou trocando os pontos, ou virando cashback, isentando anuidade. Eu sou um exemplo pra vocês. Eu não pago anuidade do meu azul, não pago do Visa. Eu mostrei pra vocês aqui ao vivo na live. Eu mostrei toda a minha conversa com o Itaú. Eu tenho os quatro do Itaú. Visa, Visa, Black, Black. Eu não pago anuidade. O melhor cartão do Itaú, que me dá passagem aérea grátis, eu não pago anuidade. O Limited, Black Infinity, Smiles, Advantage, Ducks, XP, Rico. Banrisul, eu tenho Black Infinity, eu nunca paguei anuidade, desde quando eu abri conta no Banrisul. Nunca paguei. Então, assim, quando eu vejo alguém falar aqui, ah, não consigo, não consigo, cara. Eu tô dando todas as possibilidades. Se o Itaú não te dá negociação, a XP te quer. A XP te dá quatro acessos ao Dragon Pass. De graça. O Inter te dá seis acessos aonde que? De graça. Desculpas nós temos de montão. Se pra você R$1.500, R$1.600 é pouco, você não tá nem aí jogar fora todo ano. Eu conheço pessoas que têm quatro, cinco cartões e pagam anuidade de todos. Você soma, dá R$6.000 de anuidade. Cara, para pra pensar você. Faz comigo aqui a continha, vamos lá. Rapidinho, ó. Vamos lá. Você pensa que é mentira? É verdade? Fala pro seu amigo mostrar a carteira dele que você vai ver a anuidade que ele paga. Ó, América Express do Bradesco, R$1.620. Que ele tem. Mastercard Black do Bradesco, R$1.200. Ele tem. Elon Nankin do Bradesco, R$1.100. Ele tem. Ele tem. Mastercard Black do BRB, R$9.96. Ele tem. Ele tem. Seu amigo tem. R$4.900. Ele paga isso de anuidade por ano. Ele paga isso. Só que como ele divide em 12 vezes, ele não sente. Ó. R$409 por mês. Ele não sente isso porque é diluído. A maioria paga anuidade. A maioria paga anuidade. Então, ó. Você tem todas essas possibilidades que eu falei pra vocês. Por campanha, por gastos, por negociação, por troca de pontos, por cashback, por investimento. Investiu, tirou, pegou. Não paga anuidade. Então, tudo que eu falei desde o início, se você refletir aí, dá pra dar uma melhorada na sua carteira aí. Eu vou te dar uma melhorada na sua carteira aí. A CIDADE NO BRASIL